Em dois meses, mais de 13 bilhões de reais já foram negociados pelos bancos no programa Desenrola. Quase um milhão e meio de clientes foram beneficiados entre 17 de julho e 15 de setembro. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o dinheiro foi renegociado na faixa 2, em que os acordos são feitos diretamente com a instituição financeira. A FEBRABAN informou ainda que os bancos desnegativaram cerca de 6 milhões de clientes que deviam até R$ 100. Nas próximas semanas, o Desenrola deve começar uma nova fase para atender quem ganha até dois salários mínimos ou esteja no Cade Único e tenha dívidas negativadas de até R$ 5 mil. Para poder participar, é obrigatório se inscrever com o perfil de nível prata ou ouro na plataforma gov.br para ter acesso ao sistema e negociar. O serviço é gratuito e está disponível para todos os cidadãos.